A maior parte delas não valem nada. A questão é essa. O Adam Kuh tem um vídeo em que fala das 4 mil e tal que estão cotadas 1% são empresas com excelentes fundamentos para investir 1% são 40 e dessas 40 só cerca de metade é que passa uns 7 critérios dele, que é uma lista pequeníssima. Portanto, tu não sabendo nada a probabilidade de investires numa que não vale nada e tu perderes um monte de dinheiro a probabilidade é elevadíssima. Está tudo contra ti. Se assumires aquilo como uma aposta jogar na bolsa, como as pessoas já te disseram apostar na bolsa e se for assim vais perder muito dinheiro.